Mais dois municípios de Minas Gerais atingidos por fortes chuvas vão receber recursos para ações de defesa civil. Cerca de 220 mil reais vão ser destinados a Itaiomi e Capelinha para restabelecimento de serviços essenciais, socorro e assistência às vítimas. O pagamento vai ser feito por meio do Cartão da Defesa Civil, que é um instrumento utilizado pelo governo federal para repassar os recursos às regiões em situação de emergência ou estado de calamidade pública.